Aqui pessoal, primeiro detalhe, quando você for espalhar a argamassa, nunca encoste o dente da desempenadeira no piso, nunca encoste lá, porque senão ele vai não usar a face do piso e essa face do piso tem que estar limpa, para a gente poder pôr o clix, então você sempre arrasta, deixando um centímetro, deixa uma folguinha entre a massa e o piso, espalhou, arrasta no sentido só. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai pegar essa peça. Coloca ela, pessoal, em cima desse pilho aqui, afastada aqui um pouco, afastada centímetros aqui, ó, para você poder arrastar ela para lá agora. Prontinho, galera. Aqui pessoal, estou gravando um passo a passo completo de como usar, com muitos mais truques aí para usar os niveladores, tanto no chão como na parede, vou fazer aulas exclusivas aqui para o meu curso. Então, em breve, aguardem novas aulas aí sobre como usar nivelador da maneira correta, galera. Não perca. E se você quer aprender todas as técnicas, assentar piso com e sem nivelador, está tudo no meu curso. A primeira parte do curso é todo trabalhado sem nivelador. Agora nós estamos fazendo passo a passo com niveladores também para você ter todas as técnicas, tanto a técnica convencional como as novidades, as novas técnicas que estão surgindo no mercado. se você quiser aprender todas as minhas técnicas, é só entrar no meu curso aqui e se inscrever. Beleza, galera? Mais uma vez, agradeço a todos, curta ou compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários e torna uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Tchau, tchau.